Fala a mão lá em cima! Fala a mão lá em cima! Vão ter que tirar o passar do seu lado! Vem, rapaz! Fala a mão! Fala a mão lá em cima! Fala a mão! Júliens! Matricar no pé! Matricar no pé! Fred Roy! Júliens! Matricar no pé! Matricar no pé! Vem! E vem o rock! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Esses caras matam o trap! Esses caras me aborrecem! Eu faço minha rima! Cortei seu roqueiro, já tirei sua rec! Mas eu te mato, amigo! Você tá ligado que eu tô no free! Esses caras matam o trap! Esses caras matam o trap! E eu só mato os MC! Só que cê tá ligado, né mano? Que eu encaixo nesse beat e você moscou! Se esses caras matam o trap! Me explica porque que você gaguejou! Cê não entende, né mano? Você não é capaz! Sabe que eu sou sagaz! Essa que a fita cê sabe, né mano? Bateu de frente, mas cê volta pra trás! As vezes gagueja que a mente é bem mais rápida do que a boca! Sabe porque é deságua! Você é arrombado! Nós é gagueja! É um fardo! A verdade falha, mas não tarda! Cê tá ligado, fudido! Eu vou deixar aqui pro seu amigo! Porque eu vi que cê tentou fazer um rap! Pelos outros cê não foi bem compreendido! Só que cala a boca, meu mano! Que agora a minha rima te bate, parceiro! Que a minha rima revigora! A sua rima não vai tardar! Você se fudeu! Que a sua derrota vai chegar aqui agora! Não vai me tarder! Mano! Cê liga que você é fraco! Aê! Cê liga pra esse cara batalhar com você! Você teve que tirar ele do seu bolso! Cala a boca, mano! Eu te mato! Sem maldade! Eu vou ser! Vai perder! Eu faço minha rima! Cê vai se fuder! Sem essa de tempo e cronos! Porque esses caras nem encaixam no beat! Enquanto cê tá se perguntando o que a crono espera! Eu curtei ela, só atrevido igual Alice! Só que você tá ligado! Quem não é meu mano, você se fudeu! Da última vez eu te dei um pau! Tira ele do seu bolso que eu te tiro do meu! Então... Você tá ligado que aqui cê é amarela! Você vai tomar um pau, mano! E você tá ligado! Farsa que cê perde porque cê não é favela! Sem papo de bolso! Essa é a queda! Não tira os MC do bolso! Você tá ligado que se ele precisar Eu até posso emprestar uma moeda! Ó! Não é tira do bolso! Mas tá ligado que cê fica vermelho! Passe e ganha de mim sem se dar de sorte! Tira da cartola um coelho! Se perde como Alice! Ei! Se liga só o parceiro aqui! Eu tô na trilha! Só que eu te mato! Eu te apresento o inferno! Você ia esquecer do seu parritas maravilha! Você entende? Isso aqui é prestágio de verdade! Você tá ligado que eu te bato meu parceiro e aqui animo o baile! Baile pra batalha! Certo família! Rápido e rasteiro! Pra onde que começou, pra quem terminou! Baile o que costuma das irmãs do Santorino e Nogueira! Certo! Valeu amigo! Diferentemente! Baile o que costuma das irmãs do Atzi Rao aqui! Boa! Certo! Antes de Rao Raquinho 1 a 0 e tudo que vai! Boa! E o beat! Ei! 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 Eu te mato! Deixa de ser fraco! É epic país das maravilha meu mano não se esqueça! Só que eu to pink rainha daquele filme desses MC fraco parceiro corta ele as cabeças! Só que na verdade eu te quebro, eu faço a rima Mas eu só faço meu freestyle, eu sou organo Que adianta ser o teu coração que é mecânico Só que cê sabe que aqui eu faço arte Hoje eu tô monstro, me chame de Jaguadarte Essa aqui é a vida, aqui cê vai se fuder Aqui o gato mata sorrindo e cês vão morrer Jaguadarte, tá mais pra Charizard Deixa eu te mostrar sua rima, não teve efeito Hoje esse arrombado apanha do treinador Porque não soube fazer as rimas todas com efeito Essa aqui é a teta, cê fala Só que não é coração mecânico meu mano Só que agora eu vou seguindo na trilha te esculachando Aí se liga só parceira, aqui pode que nem encontre o meu coração Na verdade dá batalha e eu vi te bater Entrego beat certo ou incerto Que eu faço minha rima, esse aqui é o papo reto Mas você sabe, eu domino meu recinto Quer falar de coração, eu sou cacuz, eu tenho cinco Só que cê sabe que aqui os moleque é brabo Charizard é você que vive com fogo no rabo Então quando a gente se enrola, cê tá rimando muito mal Volta pro Pokébola Na verdade sabe que não acontece, se esquece Deixa eu te mostrar agora o que que eu fiz Você pode ser escorto, mas deixa eu te falar Você não fez o escorto que ela quis, sabe? É a galera, você não é escorto porque não deixou ela molhada Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Seca família! Caralho lançou do funk hein! Seca, seca! Aí família, pra gente que começou pra quem terminou Barulho que gostou mais das irmãs do Atos e o Raqui! Diferentemente, barulho que gostou mais das irmãs do Santoriú e Nogueira! Atos e ao Joaquim Satoriu e Nogueira Atos e ao Joaquim na próxima fase Para ali pro Nogueira e pro Satoriu, família